Vem, Tô! Vem, Tô! Ai, que lindo! Vai, Alice, você pega ele ou chugadinha? Cansou, Tô? Ah! Acabou com a farda aí. Ó, pega ele! Corre, corre, corre! Vou deixar ela pegar a torta. Uh! Olha! E ele ainda se leva na guia, viu? Olha! Cansou? Não. Vamos olhar a gravatinha, tá filmando? Tô, tô filmando. A gravatinha dele. Ele veio bonitinho lá na do pet shop. Ele já jogou fora. Pronto, ó. Não. Ai, tô cansada. Deixa ele cansar, ele tá se divertindo. Ó, Tari, ó, ó! Não vai, tá mais. Ó! Ó, Tari! Ai! Essa aqui não é verdade, não é tão verdade. Pega esse correto, corre, 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 corre! Olhinho para vermelho. Muito bem, Cansalé! Deixa eu tampar na ele, corre. E aí, segura a guia. Deixa ele, corre, ele é, né, assim. Corre, corre, corre! Vamos pegar o barco. Vai, vamos pegar o barco. Vamos pegar o barco. Vamos pegar o barco. Isso, vamos pegar o barco. Ah, ah, ah! Caiu a guia. Ah, ah! Eu subi a... Eu subi o Maurício e eu subi. Essa escada aqui duas vezes. Ninguém mais desce com a lua aqui embaixo. Ah, ah, ah! A gente não gastou. É aqui uma banca. E aí, oh, co! Fightório. Vai, cara Pantoso! Vai, cara! Vai, torra! Vai, torra! Vai, num, vai, torra! indices, não é pra essa. Essa é a한다. Ça vai,anıza, sabe, kolei ó— Obrigado.